Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu trago a revista O Boticário do ciclo 12. Começa dia 9 e vai até 29 de agosto. De 9 a 29 de agosto, lembrando que essa revista é da região nordeste. Às vezes até a capa é diferente de uma região para outra, gente. Aqui vem na capa o Tevinho e a Lexa. Os lançamentos dos novos Egeo, Hit e Beats. Aqui não veio com lançamento, gente. Agora o Boticário deu para fazer isso, né? Trazer as revistas e não trazer lançamento das revistas. Trazer os lançamentos e não trazer promoção nos lançamentos. Valor R$ 109,90. Nenhuma promoçãozinha, nem de desconto progressivo, nada. Tá bem mão de vaca o Boticário, né? E aqui o masculino vem com o Body Splash... Não, Body Splash, gente. Desodorante, no caso, né? Com refil. E o feminino também. Então, R$ 34,90 o desodorante, R$ 109,90 as colônias. Aqui em linha Egeo, não tem promoção. Lembrando, gente, eu foco em promoção, tá? Então, se você quer ver a revista toda, é só dando pausa, então, né? Procura outra pessoa que dá mais detalhado. Eu gosto mais de mostrar até para não ficar um vídeo muito longo. Olha aqui a linha Botica, R$ 214,00 em promoção. O Dark Mint, R$ 143,90. Os demais, R$ 139,90. Aqui não tem promoção. Vamos passar adiante. Aqui também não. Gente, tem gente que pergunta pela revista do revendedor. Nem sempre, nem sempre não. Nunca vem a revista do revendedor, gente. A Botica agora deu para economizar também na revista do revendedor. Então, por isso que eu não mostro, não posto a revista do revendedor. Sei que tem revendedor que quer ver, né? Aqui temos promoção também na linha Make B. O Rosé e o Gold, R$ 159,90. Aqui hidratante também, R$ 39,90. Aqui a linha, né? O Body Collection. Ainda continua no catálogo. Não vem nenhuma promoção. Isso a gente já sabe, né? Aqui também não tem promoção aqui, né? Nas ânforas. Então, vamos passando. Linha Dream também não tem promoção. Parece que está bem pobrezinha de promoção, né? Mas aqui já na linha Capricho tem promoção, né, gente? De novo, né? Porque no ciclo 10, que acabou há pouco tempo. Acabou tem dois dias. Estava em promoção e agora voltou em promoção de novo. A linha Capricho, o Day Night, R$ 80,90. Olha, o Rock, o Sweet, o Me My Self, o Capricho, o Superpoderes, R$ 51,90. Então, todos eles estão R$ 51,90. Porque às vezes varia, né? Um valor, outro está com outro. Mas não, aqui está tudo com o mesmo valor. Aqui também, olha, aqueles... Aquela do Pintley Studio, Capricho, Connect, Love & Dance, R$ 39,90. Aqui não temos promoção. Aqui também não. Gente, se eu ouvir barulhinho aí, é porque a Nateresa está na cozinha fazendo o café dela. É porque ela, assim, ela está na aula e aí depois, no meio da aula, ela para para fazer alguma coisa. Ela nunca quer, assim, ela sempre quer fazer alguma coisinha para ela. Olha, aqui a linha Elysée, em promoção, R$ 215,00, os eau de parfum. Aqui temos o Splash do Elysée Susses, R$ 66,90. Acetinado, R$ 84,90. Então, assim, quase todos os acetinados estão em promoção, R$ 84,90. Os olhos estão R$ 63,90, no caso, o Blanc e o tradicional. Eu até disse que os outros dois não têm óleo, né? Se tem, já saiu de linha. Aqui o Lily não tem promoção. Aqui na linha Quasar, a promoção do Quasar tradicional R$ 87,90. O Quasa Surf, R$ 91,90. O Ice, R$ 95,90. Aqui tem promoções aqui embaixo, dos desodorantes. Aqui também, olha, todos os quadros em promoção, menos o Quasa Graffiti. Aqui o Quasar Drops XY, o XX, R$ 91,90. O Quasar Fire, o Evolution e o Brave. Não, o Brave não, gente. Desculpa, o Brave não tá em promoção. Só esses quatro aqui embaixo que estão em promoção, R$ 91,90. Tem também logo aqui embaixo, olha, deixa eu aumentar porque fica ruim, gente. É a posição que eu tô aqui. Também tem embaixo, tem desodorante sem promoção. É um estojo aqui, R$ 57,90. Gente, pra gravar revista é um malabalismo danado, tá? Não é simples não, viu? É muito ruim gravar revista. Aqui não tem promoção na linha Malbec. Aqui. Então vamos passando adiante, né? Aqui Arbo também não tem. Essa revista tá um pouquinho assim, né? Pouca promoção. Geralmente essas revistas, depois do Dia dos Pais, vem muita promoção. Dessa vez o Boticário não botou, não. Aqui a linha MEN R$ 75,90. O MEN Classic e o MEN tradicional. E aqui tem o MEN Galbi R$ 79,90 e o MEN Only R$ 79,90. Então esses dois de cima R$ 75,90 e esses dois R$ 79,90. Aqui temos a linha MEN, né? Vários produtos. Shampoo, condicionador, anti-caspa, cabelo e barba. Tudo em promoção. Deixa eu aproximar aqui. 20% de desconto. Então tem vários produtinhos aí, olha. Então a gente já toda a linha MEN aqui, ó. Em promoção, tá? Eu não vou falar um por um, porque fica muito longo o vídeo, tá? Mas toda a linha MEN está com 20% de desconto. Lembrando, gente, todas as... Porque muita gente pergunta. Todas as promoções que estão aqui também são no site, tá? Nos sites e nas lojas. Aqui a linha BOT não tem promoção. Linha Doutor Botica também não. Quase Anext também não tem promoção aqui, olha, gente. Nesse... É... Nesse estojo pra bebê, olha. R$ 299,00. O kit completo. E R$ 129,00. O kit com uma... Uma frasqueira. A colônia, a frasqueira... Não, sabandete líquido e hidratante. Aqui, gente, tem lançamento. Olha, a linha Make B. Primeira base do mundo exclusivo. Duplo retinol, gente. Agora retinol, agora tá em tudo, né? Retinol, ácido hialurônico. Tá em tudo agora. E aqui, olha. Duas vezes mais colágeno. Renovação celular para uma pele mais radiante, mais firme em 15 dias. Então, aqui o Make B. Aqui tem a base protetora retinol. H+, invisível, né? Pra você aplicar. É quem não gosta de cor, né? Tem a invisível, R$ 95,90 no lançamento. E... Tem aqui o escudo protetor. O VA a mais. E luz azul. FPS... FPS... 80. Não acumulando às vezes de expressão, né? Então, aqui tem várias cores. A gama de cores é bem ampla, né, gente? Vem aqui com a... A... Ana Furtado, né? É... Várias cores, assim. Mas isso... É ruim comprar, assim. Por essas cores. Porque, às vezes... É... Eu já comprei base, assim... Me baseando por essas cores aqui. Não. Não ficaram assim. Ou ficaram um tom a mais ou um tom a menos. É complicado. É bom experimentar, né? Espero que o Boticário mande... Mande a mostra aqui. Essa sem cor, gente. É para ser usada antes de qualquer base ou sozinha. Mas para ser usada antes de qualquer base, a gente compra logo a base com cor, né? Então, vamos ver aí se essa base realmente, né? Promete. Então, é uma linha com vários produtos, tá? Tem aqui... É... Aqui é o corretivo iluminador. Por 67,90. Com duplo retinol e ácido hialurônico. Preenche linhas e rugas. Gente, eu... Eu fico tentada nessas coisas. Eu gosto, né, gente? Afinal, já parei. Já estou com 46 anos, né? Então, cuidar é muito bom. Aqui, batom líquido preenchedor com retinol. As cores até bem bonitas, né? Olha. Bem bonitas as cores. Aqui tem base líquida, preenchimento. Aqui, base de preenchimento. Preenchimento de rugas e vincos com duplo retinol e ácido hialurônico. Linha 100% vegana. Aqui diz que reduz a aparência das linhas de expressão. Linha de expressão. E corrige olheiras. Isso aqui, ó, gente. Corrige olheiras e imperfeições. No caso aqui do corretivo, né? É... Eu... Eu... Acho que eu vou comprar o corretivo. Eu gosto de corretivo, gente. E assim, corretivo hoje, pra mim, é... Não, assim... Não desfazendo dos baratinhos. Mas hoje eu tô com uma pele mais madura, né? Tenho 46 anos. Então, eu prefiro usar produtos que tenha algo a mais, né? Que tenha, por exemplo, que tenha retinol e ácido hialurônico. Então, que entregue mais, né? Mesmo que seja um pouco mais cara. Mas que entregue mais benefícios. Além, né? De só fazer a... Só corrigir a pele, né? De ter algo a mais. Aqui, Make Bicocoa. É... Batom, 43,90. Aqui a paleta, assim. 159,90. Lápis para esfumaçar. Óleos, 44,90. Aqui também Make B. Base líquida, vitamina C. Gente, é um gama de bases agora, né, gente? 63,90. Aqui pó finalizador. 45,90. Aqui temos lançamento, né? Femme Extreme. Acho que já lançou nesse da outra, né? É... Efeito metálico, duração de até 15 horas. Sombra líquida, Femme Extreme. 47,90. Então, tem verde, marsala e essa de cá. Rosa atraente. E aqui, máscara para cílios Femme Extreme. 79,90. Aqui, é... A base com ácido hialurônico. 75,90. Com cor e também a sem cor. Aqui tá... Deixa eu virar aqui, gente. Pra vocês verem melhor. Base em pó. Especial para pele sensíveis. 79,90. É... É... Pincel Kabuki. 55,90. Aqui temos... É... Base líquida Cushion. Acho que é assim. 135,90. O refil. 82,90. Então, a linha Make B também tá em promoção, né? Vários produtos da linha Make B, gente. Então, eu vou ficar falando um por um, né? Que... Demora muito, beijo. Fica longo. Aqui, flash iluminador 63,90, né? Também tem a base matte effect 63,90. Vários produtinhos, olha. Em promoção. Lake B também. Dei bastante promoção. Aqui promoção, né? É... Iluminador. Sombra. É... Blush. Também, né? Promoção iluminador. Tá 23,90. Não. Desculpa, gente. É o pincel leque. 71,90 iluminador, gente. Eu comprei um desse. Caiu. Esbagaçou tudo. Mas tá lá ainda, de vez em quando. Se bem que eu não soube muito de usar, não, tá? Mas, enfim. Minha maquiagem é básica. Aqui também, olha. Make B. É... 20% de desconto também. Vários produtos. É... Resistência extrema à água, suor e atrito. Aqui, Make B. É... Um... Ah, gente. Aqui tá muito difícil de falar esse nome. L... Não vou pronunciar, não. Não vai, travou. Aqui não vai sair, não. Tá? Então, aqui também, batom. É... Vários batons em promoção. Batom hialurônico. 51,90. Aqui, olha. Gente, eu tô gravando assim hoje. Gente, porque eu tô sentada no sofá. E fiz alguma... Uma gambiarra aqui com... Com o tripé. Porque eu gravo sempre na mesa, gente. Aí depois a coluna tem que ficar envergada pra olhar, né? E aí a coluna não aguenta, né? Aqui tem o... Batom líquido mate. 41,90. Logo aqui. Aqui. Então, assim. Já sabe que a linha Make B tá em promoção, né? Se você gosta dessa linha, aproveita. Olha quanta coisa em promoção. Lápis, pincel. Muita coisinha. Também aqui as máscaras, ó. Em promoção. Aqui temos... Cadê? Iluminador líquido Radiance. 47,90. Alguns produtos assim, gente. É... Baratinhos. São maravilhosos. Mas... É... Que a gente encontrou em... Assim. Outras marcas, assim. Que são mais baratas. Eu gosto muito da Ruby Rose. Os produtos são bons e baratos. Mas nem todos, né? Alguns eu prefiro dar... É... Mesmo comprar produtos que... Como eu falei. Base mesmo. Prefiro uma base que tenha multi benefícios. Aqui também a linha Intense. Várias promoções. Batons. Máscara. Batão não. Máscara aqui, ó. 69,90. Máscara não, gente. Caneta delineadora para olhos. Quatro cores. 69,90. Então... Também. Várias promoções aqui. Uma linha Intense. Acho que essa revista vem mais promoção, assim, de maquiagem, né? Aqui não tem promoção. Aqui também, olha. Bye Bye Panda. Máscara para cílios. Bye Bye Panda. 39,90. É... Quatro Power. Máscara. Cílios 4 Power. 33,90. E Too Long. 29,90. Aqui temos Super Glitter. 35,90. É... Intense by Manuka Gavazzi. Super Glitter. Unshine, sei lá. Unshine de fada. Super Glitter dourado. 32,90. Dourado. E o de fada 35,90. Aqui temos paleta multifuncional. 67,90. 67,90. Essa paleta aqui. Aqui a linha Make B Skin. Também promoção. Toda a linha Make B, gente. Olha aqui, tá? Não vou falar um por um, porque vai ficar muito longo. Mas tá. 20% de desconto. E a Luronic não tem promoção. Aqui tem promoção comprando mais de um item, tá? Então... Se comprar um só, não tem promoção da linha. Cuide-se bem. Aqui também não tem promoção. Então, vamos adiantar. Que o vídeo já tá chegando a 20 minutos. Vamos lá. Linha Match. É sério, gente. Eu não gosto de vídeo longo. Então, assim, como eu acho que eu não gosto de assistir vídeo longo, assim, não sei. Eu acho que as pessoas também não gostam. Tem gente que não gosta, né? Aqui a linha, que eu disse bem, também tá em promoção, né? Desconto, acho que progressivo. É um item 10% de desconto. Dois itens 20% e três itens 30%. Aqui a linha Nativa Spa. Não tem promoção. Aqui promoção na compra da loção Nativa Kinoa. Leve o refil com 50% de desconto. Deveria fazer igual a Natura, né, gente? Dá logo refil grátis, né? Aqui que eu disse bem, olha. Lavandinha, né? Na compra de três ou mais 37,03 centavos. Desconto progressivo. Aqui não tem promoção. Vamos adiantando. Aqui o refil Kinoa, 87,90. Ah, não. Aqui que você ganha na compra do Kinoa. Ah, já mostrei lá, né? Ganha o refil. 30% de desconto no refil. Deixa eu olhar esse aqui direito. Foi isso mesmo? É isso mesmo. O refil com 50% de desconto. Aqui também não tem promoção. Aqui também não. Aqui tem promoção também de desconto progressivo, tá? Levando um, dois ou três. Agora, gente, assim, não é diferentes não, tá? Você levando um do mesmo, né? O desconto só quer dizer, você vai ter que levar três hidratantes. Cuide-se bem, noite, pra ficar por 34,96. Aí só é vantagem se você for comprar com mais duas amigas, né? Com mais duas pessoas ou parentes. A mesma coisa aqui, ó. O body splash. Então, cada produto... Não é... Seria bom se você pudesse levar três diferentes, né? E ter o desconto. Mas não. Tem que ser três do mesmo. Aqui a mesma coisa. Também, gente, a mesma promoção. Desconto progressivo, né? Morangue-leite. Então, toda linha Cuide-se Bem tá assim com essa promoção, né? De desconto progressivo no mesmo produto. Bom... Aqui o lançamento, né, gente? Cuide-se Bem Cactus. Que eu vou trazer pra vocês. Vou falar do hidratante, né? Que eu ganhei. Então, eu vou falar pra vocês no próximo vídeo sobre o hidratante dessa linha. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.